Opa, e aí, beleza? Bom, esse é o 15º vídeo da série de vídeos, onde eu começo no nível 1 e chego até o nível 200 no servidor Elisaelle Monoconto. E nesse vídeo em específico, eu vou explicar pra vocês como vocês fazem milhões e milhões de camas com o Dolphus Turquesa. Então fica até o final desse vídeo, que esse vídeo está realmente muito bom. No vídeo passado da série, eu mostrei as três primeiras missões do Dolphus Turquesa. E eu perguntei pra vocês se vocês queriam um vídeo tutorial completo do Dolphus Turquesa. E algumas pessoas pediram sim no Discord, mas eu queria saber se vocês realmente querem algo assim. Ou não. Enfim, comentei muito nesse vídeo, pois vai estar rolando um sorteio de 500 mil camas nos comentários. E é bem simples de vocês participarem, somente comentar o seu nick no servidor Elisaelle e ser inscrito no canal. A partir da quarta missão do Dolphus Turquesa, ele pede para passarmos diversos calabouços com ídolos e com números de pontuações específicos. Ao todo, contando o Dolphus inteiro, são 10 calabouços com ídolos diferentes. E nessa primeira leva, você precisa passar os primeiros calabouços com ídolos. Sendo eles, o Pinguim Real, onde você precisa passar ele com ídolo P.O. Maior. O Dinamo Maior, que você precisa passar o Tinryu com esse ídolo. E também o calabouço do Fox no Roche, onde você precisa passar com o Kyuubi Maior. E com uma pontuação mínima 80. Ou seja, não é só o ídolo pedido, e sim o ídolo perdido junto com alguns ídolos para somar 80 pontos. E eu vou explicar todos esses calabouços para vocês de forma bem simples e resumida. A começar pelo calabouço do Pinguim Real. Ele pede para passarmos com o ídolo P.O. Maior e 80 pontos. Ele realmente fica complicado, pois esse ídolo puxa você para um mob. E complica muito de você fazer o sucesso pegajoso. Mas além disso, se você curar de um lado de um aliado, faz com que os aliados em contato com você tomem uma quantidade de dano muito alta. E pode até matar caso tenha uma quantidade de cura bem alta. E é justamente isso que faz com que o P.O. dificulte muito o calabouço. Pois ele fica puxando todos os aliados para perto dos monstros. E faz com que todos fiquem juntos dificultando a luta. Mas nada muito complicado. Caso você queira saber como controlar, eu acredito que o Pinguim seja o mais fácil desses três calabouços. Agora passando para o segundo calabouço, que eu listei o Fox no Roche. O Fox no Roche pede para passarmos com o Kyuubi Maior. Esse definitivamente é o calabouço mais chato do mundo dos 12. Pois para conseguir tirar a invulnerabilidade de todos os monstros desse calabouço, você tem que apagar as velas que ficam espalhadas em volta do mapa. Para conseguir fazer isso, você vai começar a nascer águas em volta do mapa. E você precisa pegar essas águas e apagar as velas de uma vez. Nesse calabouço, ele pede para passarmos com o Kyuubi. Que acaba dificultando muito a luta. Pois caso você bata distância nos monstros, você vai dar um dano muito baixo. E como demora alguns turnos para você conseguir tirar a invulnerabilidade de todos os monstros, você toma muito dano para conseguir somente apagar as velas e começar a dar dano nos monstros. Nesse calabouço, você precisa de muitas classes que tenham uma boa mobilidade. Pois realmente esse calabouço é bem chato. O terceiro calabouço é o Calabouço Team Real. E o Calabouço Team Real pede para passarmos com o Dinamo Maior. Que concede 3 PM para todos os monstros da luta. Nesse caso, o Calabouço não tem monstros junto do boss. Pois são 4 chefes de Calabouço. Somente os Team Real. Cada um deles tem uma resistência zerada. E o resto das resistências em 200%. Ou seja, não tem como você dar dano em outros elementos. O que realmente torna difícil esse Calabouço. É que o boss acaba tirando 2000% de resistência no elemento que ele bate. Ou seja, caso você tome dano, ele provavelmente vai te matar. E para edificar ainda mais, eles trocam de lugar um com os outros. E com o ídolo Dinamo Maior, ele fica com 5 PMs. E como eles conseguem trocar um com os outros, eles tem um deslocamento e um controle de mapa muito grande. A ponto de conseguir matar qualquer pessoa do mapa, caso tenham muitas pessoas na luta. E foi o nosso caso, quando tentamos esse Calabouço pela primeira vez. Uma coisa que facilita muito passar esse Calabouço com os Ídolos Turquesa. É ter um menu ou um sadida de retirada. O feca também é importante pelo grifo de gravidade. Como o Dolphus Turquesa pede para passarmos diversos Calabouços com Ídolos. Esses Ídolos Turquesas são muito comerciados na loja. E é justamente isso que eu vou falar agora com vocês. Essa é uma das melhores formas de ganhar dinheiro enquanto está fazendo o Dolphus Turquesa. Ou até mesmo depois. Um exemplo é o ídolo Dinamo Maior. Para fazer ele, você vai gastar em torno de 300 mil camas. Isso comprando tudo na loja. E ele está por mais ou menos 338 mil camas. Tirando 2% da loja, você vai ganhar em torno de 30 mil camas a cada ídolo vendido. Se você vender 2 por dia, que eu acho um número muito baixo, se você levar em consideração que ele é usado tanto para o Dolphus Turquesa, como também para Ídolos, 200 pontos no corpo a corpo para fazer sucessos. No final do mês, com essa técnica, você conseguindo vender 2 por dia, você consegue uma quantidade de 2 milhões de camas. Sendo mais preciso, seriam 1.8 milhões de camas. Somente vendendo 2 Dinamos Maiores por dia. Muitas pessoas veem essas oportunidades e julgam elas como pouco dinheiro. E de fato é pouco. Mas ao longo prazo, essas coisas que seriam pouco podem se tornar muito. E caso você tenha muito esforço e fazer diversos e diversos itens, esse muito pode virar muito, muito mesmo. Agora vamos colocar que você venda 5 ídolos desses por dia. Seriam 150 mil camas ao dia. No final do mês, nós teríamos 4.5 milhões de camas somente vendendo esse ídolo. Com esse dinheiro, você consegue comprar um set 150 inteiro, duas partes de níveis 200 e diversas outras coisas. Claro que tudo isso que eu estou falando são hipóteses. Com toda certeza, podem ter dias que você vai vender muito mais ídolos e outros dias que você nem venda nada. Mas esses ídolos, como eles vendem muito rápido e são muito comercializados no mercado, essa pra mim talvez seja a forma mais rápida de fazer grana passivamente no jogo. E já envolvendo os ídolos, eu vou passar outra dica pra vocês. Como o Dofus Turquesa pede pra você passar 10 calabouços com ídolos, muitos desses calabouços são muito difíceis. E muitas pessoas acabam também pagando pra você passar elas em algum desses calabouços. E essa é uma das melhores formas de você conseguir camas fazendo o Dofus Turquesa. É justamente esse. Então caso você tenha um nível 200 e consiga passar algum desses calabouços com ídolos do Turquesa, normalmente o pessoal cobra de 150 mil camas a 300 mil camas em qualquer calabouço do Dofus Turquesa. Isso vai variar de acordo com a dificuldade desse calabouço. E é muito interessante, pois diversas classes conseguem fazer esses calabouços de forma muito simples. Um exemplo é o Krah, que ele consegue fazer o calabouço coentro de forma extremamente fácil, caso ele tenha um set multi-elemental, ou então um set terra. É muito legal a gente ver essa possibilidade, onde classes conseguem instalar diversos calabouços. E essa é uma das formas mais simples de fazer camas com o Dofus Turquesa. E caso você tenha aí nível suficiente pra conseguir fazer algum desses calabouços e seja forte, você vai conseguir muitas e muitas camas mesmo. E é somente você ficar anunciando no recrutamento que você passa esses calabouços por camas e o pessoal vai acabar pagando pra você. Eu não tenho como fazer uma estimativa de quantas camas dá a cada um desses calabouços e realmente quanto você vai tirar em um mês, mas eu acredito sim que você consiga tirar mais de 5 milhões de camas em um mês facilmente aí fazendo poucos calabouços por dia. Outra maneira muito boa de você fazer camas com ídolos do Dofus Turquesa é você alugar alguém. Então você compra ali o ídolo. Eu vou dar um exemplo, o ídolo Ultran. Vamos colocar que ele tá 1 milhão na loja. Você vai comprar esse ídolo e vai falar e anunciar que você tá emprestando esse ídolo por 50 mil camas. Assim que alguém concordar com você, ela vai te passar 1.50 mil camas na troca pra você. E você vai passar o ídolo. Logo, ela passou a quantidade de camas, que é o preço do ídolo, mais 50 mil camas. E por que que ela passa 1.50 milhões de camas pra você? Bom, justamente por caso ela não devolva o ídolo pra você, você conseguir comprar um novo ídolo e ainda continuar com o lucro de 50 mil camas. Caso ela use o ídolo e devolva pra você, ela vai devolver o ídolo pra você e você vai passar 1 milhão de camas pra ela. Logo, você ganhou 50 mil camas com a sua quantidade de camas da mesma forma. Você só precisou investir no ídolo. Muitas das pessoas tem diversos, diversos ídolos na bag e dá uma possibilidade de conseguir camas de forma gratuita, onde você empresta um ídolo pra alguém, ganha uma quantidade de camas e ainda sai muito bem, afinal você não tem custo algum em tá emprestando aí esse ídolo. Então é uma forma muito rentável de você fazer camas, pois muitas pessoas preferem emprestar e alugar no caso esses itens pra conseguir fazer o calabouço e não precisar colocar na loja esse ídolo e esperar ele vender e acabar perdendo tempo. Então o pessoal acaba optando por essa opção e é muito simples, né? É muito fácil de você fazer camas dessa forma. E bom, vamos pra próxima. Outra forma de você fazer camas com o Dolphus Turquesa é você fazer itens que peçam especificamente na missão ou então sejam vieses para deixar cada vez mais fácil o Dolphus Turquesa. E bom, pra isso eu tenho a solução. Eu fiz um vídeo pro pessoal que é membro aqui do canal mostrando especificamente como você vai conseguir fazer camas com isso. E caso você queira ajudar o canal a se tornando membro está com 20% de desconto no seu primeiro mês e você vai ajudar muito o canal além de receber diversos, diversos benefícios como vídeos exclusivos e diversas atualizações de fotos e diversas coisas. Então é só você ler os benefícios aí de cada nível de membro e caso você possa vir a membro do canal vai estar me ajudando muito a continuar com os vídeos aqui no canal. Se esse vídeo mudou a forma que você pensa sobre Dolphus ou até então te ajudou de alguma forma se inscreve no canal, mano. São 70% das pessoas que existem aqui no canal e não são inscritas. Você se inscrevendo além de me ajudar muito você vai ser sempre notificado assim que sair um novo vídeo. E o primeiro comentário fixado também vai estar o meu Discord caso você queira entrar lá você pode também entrar na minha guilda então tudo o que você quiser tirar como dúvidas ou diversas outras coisas eu vou tirar lá pelo meu Discord onde eu sou mais ativo com o canal. Enfim, espero que você tenha curtido esse vídeo comenta aí pra participar do sorteio de 500 mil camas e no próximo vídeo eu vou dar o resultado desse sorteio. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo e bom, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e eu fui!